Não Posso Esquecer Aquele Amor Foi Lindo Aquele Sonho Que Vivi Foi Mais Que Um Simples Caso Foi Mais São Fechei Meu Coração Tão Distante Daqui O Amor Não Escolhe A Hora E Nem Lugar Pode Ser Aqui Ou Vem Outro País Eu Sei Que Era Ilusão Mas Enganei Eu Apaixonei-me Lá Eu Fui Feliz Feliz Sempre Vou Lembrar Vem Os Que Não Morrem Mais O Romance Vão Demais Eu Não Paro De Sonhar Lá Eu Fui Feliz Sei Que Vou Voltar Pra Deber O Meu Amor Lá Eu Fui Feliz Logo Vão O Amor Vai-Me Lugar Recordo Aquela Tarde Que Passei Lá Eu Fui Feliz Ao Som De Um Lindo Country Boca E As Viagens Do Meu Pensamento Vivo Os Bons Momentos Loucuras De Amor O Com As Viagens Do Campe E As Viagens Do Campea Sempre Vou Lembrar Mentos que não morrem mais O romance volta mais Eu não paro de sonhar E se sinto, sei que vou voltar Pra viver o meu amor E se sinto, eu logo vou O amor vai me lá Pra viver o meu amor E se sinto, eu logo vou O amor vai me lá E se sinto, eu logo vou E se sinto, eu logo vou